Salve, meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje a gente vai reagir a Vampiro, que saiu aí dia 1º de abril. Oi, né, gente? Aquele aoei na internet, tava todo mundo esperando, ansioso por essa música. Eu queria ter gravado na hora que saiu, eu queria ter postado aqui bem rapidinho como uma galera fez, mas realmente não consegui. Expliquei lá no Instagram o motivo, o perrengue aí que rolou no final de semana, mas agora já tá tudo certo. E eu vou postar correndo aqui hoje mesmo. Então vão lá conferir. O Mano já tá com 6 milhões. Que isso! Matuê, Teto e Will. Mais de mil heads no estúdio, hit nós cozinha. Quem manda é a Tita. Quero ver subi, subi lá. Coo que na mochila é hidro. Eu de cenoura, eu geria, eu prefiro. Gó que te dou no vumbigo. Difícil mesmo é não sair ferido. Lânia gostosa do cabelo longo, que anda de long e que houve um quilo. Bola na baia, a gente solta a raia. Eu te mostro como se namora o vampiro. Baixa essa mão que eu não sou teu amigo. Vacilação não cola mais comigo. Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo. Se elas me recebendo com sorriso. Meu sol grudou na pista é um adesivo. E taca fogo na baga é digestivo. Tô pouco me fodendo, mesmo que todo mundo fodendo comigo. Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha. Sou um ser de luz e ela brilha sozinha. Mais de mil rétis no estúdio, hit nós cozinha. Quem manda é a Tita. Quero ver subi, subi lá. Quero ver subi, onde eu subi. Sigo o filme forte, viro um foco no holofote fazendo esse cifrão. Hoje meu som bate forte na casa de show esquentando o coração. Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tesão. Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção. Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer. Tem a peça na gaveta esperando você. Olha na jambo do cabelo longo, vem morar num castelo e casa comigo. Tava lá fora derramando o sangue, hoje minha mocega não corre perigo. De tudo pode acontecer, mas eu quero pagar pra ver. Por trás de um conto de fada sempre tem uma história que acaba infeliz. Por ver se deu esse veneno que desceu queimando, deixou uma cicatriz. Em horas de um passado faz minha lágrima cair sobre esse chão de Gigi's. Gigi's, Gigi's, Gigi's. Gigi's, Gigi's. Gigi's, Gigi's. Meu Deus, o quê? Porque minha alma é meu beck, minha blusa Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar Não posso te dar a cor do morcego, não dá pra me pegar Embalga minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rest no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Yee-ке Loca, loca Yee-e-e-e-e-e-e-e-a Noca, loca Yee-e-e-e-ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-a-a-a-a-a-a-a-a Lez, lez, lez Meu povo, o que é isso? O que é isso? Eu vi uns tweets em algumas páginas que eu sigo lá no Insta Que estavam contando essa história Falando que eles estavam planejando um lançamento muito foda Um clipe muito foda e tal Só que, enfim, vocês devem ter visto também E, mano, será que eles vão fazer o clipe ainda? Curiosa pra ver o que eles vão arrumar O que é isso? Que trampo foda Que música viciante Essa é a palavra Viciante Tanto o Matuê, quanto o Teto e o Will Eles foram muito foda Três vozes diferentes, mas saca que conseguiu manter aquela... Os três cumprimentaram muito bem É isso que eu tô querendo dizer Não sei se eu vou conseguir explicar Mas deixaram a vibe dessa música muito gostosa É uma música muito gostosa de escutar É muito viciante, realmente A letra eu acho que eu não preciso nem falar O Will fecha ali, ele fala Uma refe de uma música de luxúria Que eu achei que ele mandou muito Ele fala Ela quer minha alma, meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no show Então nem vai dar Eu uso óculos no show Porque elas querem minha alma Entendeu? É isso Achei foda, família Trampo foda Tomara que saia um clipe, hein? Meu povo, me conta aqui nos comentários O que você achou desse trampo Não deixa de se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda E de acompanhá-la nas redes sociais Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo